Você não pode impedir que ela tenha medo do escuro Você não pode impedir que ela caia da bicicleta Nem que ela tenha espinhas Que ela tenha centenas de amigos na internet que você nunca vai conhecer Você não pode impedir que ela se apaixone pela pessoa errada Que ela chore por amor Nem que ela fique sem seu colo um dia Mas você pode garantir que ela passe por todas essas mudanças com mais segurança Seguro Itaú Vida O mundo muda Mas o cuidado com a segurança da sua família não muda nunca Itaú, feito para você